Fala galera, no meu local, eu acabei de fazer o review do Gibizinho, o meu pato do Gibizinho e também o desenho de mostrar no coiso do Gibizinho, esse desenho que eu fiz do Cebolinha. E hoje eu queria mostrar pra vocês essas três figuras, o Baron da Super Megafoss que eu prometi que ia trazer, e o último vai ser o da Notchor. Eu gostei das explorações, que é meio limitado aqui no cotovelo e no joelho, e também da pintura. Pô, deu a desejar, né? Aqui é branco, não é prata, e aqui tinha que ser prata também. Deu a desejar, hein? Mas, aqui mexe um pouquinho a cabeça, eu me lembro, mas pelo menos tá fiel com a paciência aí do vermelho. O primeiro personagem favorito de muita gente, mas apareceu o prata aí, gostando mais do prata, mas eu continuei gostando mais do vermelho. E aí faz essa articulação, rodando todo, no outro braço é mesmo, assim ficou igualzinho. Não vem nenhum acessório, tá, esses figuras, pô, bem acuspado, só que não tem que estar acuspado desse, que eu ganhei muito tempo. Aqui, ó. A marca dos Power Rangers, Power Rangers Super Megaforce. A gente tem o azul. Meio fiel, capacete, a roupa, menos a pintura, que não continuaram. Foi meio chato não continuar a pintura, pô. Deu a desejar. Mas pelo menos, fizeram a parte mais importante, né? Aí faz a mesma articulação. Gira todo o braço. Aqui, esqueci de mostrar a articulação da perna. Aqui é o prata. Aí, galera, eu vou te mostrar, é, não vai ser tão, tão longo, né? Tem gente que gosta de vídeo curto. Aí, quem já viu, é, era o mesmo do Música e Vídeo. Eu acho que vai ser, hum, a mesma coisa, no mesmo tempo do Música e Vídeo. Parece que não tem muita coisa pra falar, mas então, vamos lá fazer um pouquinho longo mais. Essa série foi muito legal, gostei. Agora tem uma nova série que acabou. O final foi muito legal, apareceu todos os Power Rangers, inclusive o ator, não, o... O Tommy Oliver, que faz o... O Orange Watch Morphing verde e branco. Foi muito legal, né? Ele aparecer, o final foi muito bom. O prata é muito legal nessa série. E tem aquela arma que também veio, só que também não era pintada, então... Então, eu acabei perdendo. Aqui ficou... Aqui era dourado, né? Acho que nunca continuou. Aqui fizeram um detalhe... Do que ele tinha mesmo na série. Foi muito legal. Na série, antes dele chegar, quem era o mais legal? A câmera tá apontando pra ele. A série era muito legal, agora a série é pra Rangers Daniel Torky, que tá muito legal. Já tá mostrando o Ranger dourado. São 10 Rangers. E no chinês, são 20 Rangers. Então, eu podia ter colocado a ideia do chinês, né? 20 Rangers. Tá bom, né? Mas, no Brasil, 10 Rangers só. Aí, articulação na perna mesmo, no braço é a mesma, gira tudo. Aqui o cinto. Aqui, na série, eles apertavam aqui, vinha a chave que eles queriam. Aí, eles colocavam no almofador. Tá faltando aquela coisinha que eles transformam em Power Rangers. Aí, se transformam em Rangers lendares, né? Que eram os antigos Rangers. Na série Mass Morphin, foi o primeiro Power Rangers. Né? Foi muito legal, adorei. Eu sou uma criança. Eu assisti, gostei muito de Power Rangers. Teve Power Rangers Space, Galaxy. Teve Turbo, teve Zell, teve Time Force. Teve um monte, né? Teve Mega Force, que eu já mostrei a review pra vocês. Teve um monte aí, que nem dá pra contar, né? Mas a série é muito legal, a série de Power Rangers. Esperem até um review do Daniel Torky. Quem gostou, dá o like. Não quero ver de like. Quero que vocês se inscrevam no canal, pra nunca perderem os vídeos de reviews de jogos, né? Agora, eu vou fazer review de jogos. E de comentar sobre os da Marvel, os lançamentos da Marvel, da DC. Então, se inscrevam no canal. Só peço, porque é o trabalho do canal, né? Então, por favor, aí, né? Se inscrevam no canal. Curtam. Não quero ver de like. Então, galera, até o próximo vídeo. Tchau!